A CIDADE DE LEIRIA A Naturopatia é um método terapêutico que usa a natureza para fins medicinais. Em São Pardo, o Conselho de Porto de Mós, o especialista garante resolver problemas crónicos e incuráveis, como a psoríase e o equizema. No fundo, o que se faz aqui é tratar principalmente os nossos órgãos, que é o principal problema de todas as doenças, e a partir daí que os órgãos são tratados, irámos ao pormenor do problema que for, seja de pele, seja de fígado, seja daquilo que for. Há tratamentos que se fazem nesta área que são totalmente desconhecidos a nível mundial. O problema, por exemplo, no caso da gravidez, com o preparo, tem tido 80% de resultados. É feito tratamento, passando um mês e meio, a pessoa tem esse resultado. A dor ciática tem origem no nervo ciático. Fica atrofiado, depois dão dores, dá prisão de movimento, e as pessoas se rendam por vezes, anos e anos. Já tivemos casos de pessoas que tiveram, inclusive aqui para a reforma antecipada, por causa disso não conseguiam desempenhar as suas funções. Pessoas como motoristas, não conseguiam ter a mobilidade. A regra geral, apenas com uma consulta, através da manipulação da osteopatia, desimpedindo, através do alinhamento da coluna, desimpedindo depois o tendão, a regra geral consegue-se tratar, e à partida, definitivamente, as pessoas ficam muito tempo, às vezes eu costumo dizer que as pessoas só voltam a cá à vista, voltarem a dar um mau jeito, ou a fazer algo que dê origem a desportar novamente o problema. Mas a regra geral, uma, duas consultas, e temos que resolver todos os casos. Depois temos também o problema das hemorroidas, que se resolve também com uma facilidade. Portanto, isto atua logo rapidamente, depois depende dos casos, mas na maioria dos casos, hemorroidas, fístulas, paracas de sangue, ardor, consegue-se facilmente apenas com uma pomada que é injetável, e um tratamento de interior, que é o principal, para purificar os órgãos. Isto vai sempre nessa base de purificação do organismo. Quando entra aqui alguém, eu sei que vai ter, eu sei por conhecimento próprio que vai ter uma boa solução, a não ser que a pessoa desista e que, pronto, não queira fazer o tratamento. Isto aí, essa pessoa nunca poderá dizer, olha, tive sucesso. Pode até haver desconhecimento e ceticismo, mas nas paredes da clínica surgem testemunhos, onde os problemas de saúde ficaram resolvidos depois dos tratamentos naturais. Foram-me de alguns casos, pessoas mais novas que passaram por fases complicadas. Quando estamos falando de questões a nível de fígado, que atacam mais as mãos e os pés, que implicam na própria mobilidade da pessoa, na própria higiene pessoal, com mãos cheias de feridas. Esses casos sensibilizam e motivam depois no fim. A questão está mesmo aí, embora sensibilize no início e seja um pouco complicado, no fim, quando vemos depois os resultados, é muito bom, muito gratificante. Rui Pereira foi um desses casos. Sofria há mais de 30 anos com borbulhas por todo o corpo. Tinha-lhe sido diagnosticada equizema e também psoríase. O género de ser a autos, com ferida, com ceração, sem grava, muita comexão. Há menos de um ano, Rui Pereira procurou o Jorge Fidalgo e hoje já quase não se lembra do problema que o acompanhou durante tanto tempo. Começou logo a se secar, começou logo a desaparecer, deixei de sangrar, que até a roupa e tudo, eu tinha sempre. E começou tudo a se secar e, portanto, hoje tenho praticamente vestígios e está seca as marcas. E já não tem comissão, então tem... De vez em quando ainda sinto. Não como sentia de antes, nada que se pareça, mas de vez em quando ainda vou tendo. Toda a medicação, excepto 10, 15%, sou o que preparam. Portanto, chás, algumas pomadas, extratos, tudo à base de plantas. Isto, no fundo, era uma árvore, não é? Só se aproveita esta parte. Isto, pronto, é uma rígida muito rígida que vai dar origem a este chá. Pronto, que está aqui assim. Pronto, este chá, depois é preparado. Isto faz porque? Isto vai, é ódio em pouco colesterol, neste caso para as doenças de pele. Ao purificar o sangue, acaba por ser muito benéfico para a solução, no fundo, da doença que a pessoa tem. No caso do eczema, portanto, em 99% já cheguei a uma cura, penso que definitiva, no prazo de 8, 9 dias. Agora, há outros que moram mais, não é? Isto são cascas de árvores, portanto, isto é retirado mesmo rente ou troço. Isto é preparado, é embolado em vácuo. Isto é que está de riquezema. Portanto, isto é fervido. Este caso é em 3 litros de água, 4, depende da situação. O corpo é molhado todos os dias. Quando vê com o chão, a pessoa vai satisfazer a ranhara. Faz isto durante 8, 9 dias, depende da situação. E, em 90% dos casos, isto é o suficiente. Sem que repetir mais há uns dias, mas é isso. O naturopata de São Pardo apresenta ainda soluções para outros problemas, sem, com isso, desvalorizar a medicina convencional. As duas medicinas são importantes. Cada uma tem o seu lugar. Digo até, era o prologista, que as duas trabalhassem juntas, que acho que era bom para os pacientes, para todos os pacientes. Portanto, se aparece aqui algum problema, sabemos que é interior, não é assim? Agora, se me cortarmos, olha, isto aqui ficou um corte. Portanto, se aparece, nós não temos que olhar para isto. Temos que olhar realmente porque é que isto está aqui. Por vezes, este diagnóstico, por vezes, falta um bocado. Olha, eu ponho uma pomada, mas não se pensa porque é que isto apareceu. Pronto, eu penso que o sucesso da medicina está aí. O nosso fígado é um dos órgãos mais importantes. É silencioso, não tem dor. E os sintomas são o quê? Boca seca, boca amarga, uma má gestão, uma urina muito amarela, de vez dores de cabeça, cansaço. Isto vai tratar realmente do fígado. Na maioria dos casos, que haja temores, retiros. Isto também é que ilumina os membros do outro. No fundo, vai tocar nos órgãos todos. Tem mesmo em diabetes, baixa a glicémia. Ou seja, isto, a pessoa mesmo não tem problema nenhum, uma vez por ano, ou fazer isto, se calhar pode estar há anos sem problemas, e nem sabe porquê. Talvez seja esse o segredo por detrás do sucesso da naturopatia. E que o diga Carla Ferreira, que após um acidente de trabalho, corria o risco de perder o pé. Uma queimadura química, que supostamente andava a ser tratada na médica de família, por uma micose. No dia em que eu fui fazer o penso, à médica, o penso saiu completamente verde, e a médica virou-se para mim e vai assim, se não faz aquilo que a gente manda, a gente corta do pé. Depois de oito dias de tratamento com antibióticos, pomadas e vernizes para sarar as unhas, Carla procurou Jorge Fidalgo. Queimaduras, se eu garantisse, agora 100% é o máximo, eu garanto a mil. A mil. Queimaduras de qualquer tipo de queimadura, sol, lume, ácido. Essa queimadura, assim que iniciou o tratamento, fica sem qualquer tipo de dor, sem marca, sem cicatriz. Passado dois dias, só três, o pé já não tinha infecção nenhuma. Só a base de pomada e do papel rápido. Os mais céticos poderão continuar a questionar a naturopatia, mas não esqueçamos que no passado, os problemas de saúde eram tratados com recurso à natureza, sem qualquer intervenção da medicina convencional. Até a próxima.